Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje nós vamos dar seguimento à apostila de conhecimentos técnicos do IBGE porque nós não terminemos elas, beleza? E hoje nós vamos falar da divisão política administrativa do Brasil. Então vamos lá. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para que possa obter resultados adequados. Então nós vamos ver a divisão política administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é um setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão política administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos do setor censitário, o setor censitário é onde o recenseador vai coletar as informações, influenciam na carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possam, possuem dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão política administrativa do país e outros recortes geográficos. Então vamos ver agora. O Brasil está dividido em seu aspecto político administrativo nas seguintes unidades territoriais. Nós temos os estados, temos os municípios, temos os distritos e subdistritos. E daí os setores também. Olha para vocês verem aqui. A figura a seguir mostra um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas. Então vamos ver aqui direitinho. Olha para vocês verem. Aqui nós temos, nós temos aqui o Brasil em si, o mapa brasileiro aqui, pessoal. Do mapa foi destrinchando. Tirou, olha, temos 26 estados e um distrito federal, né? E tiremos os municípios. Nós teremos 5.568 municípios e 10.488 distritos e 377.544 setores censitários. Reparem que do mapa brasileiro, né? De todo o país tirou os estados, né? Os estados aqui. Dos estados tirou os municípios. Dos municípios tiraram os distritos. E dos distritos foram tirando os setores censitários também, que é esta imagem aqui que vocês estão observando aqui do lado, né? Aí é um distrito, opa, é um setor censitário. Vocês veem toda essa parte amarela é ao arredor do setor. Essa parte em verde, essa ficha em verde aí, ó, é o setor em si. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando. Caso necessário, relembra quais são algumas das entidades das federações, estados, distrito federal e as suas respectivas siglas, né? Então aqui nós temos vários estados aí, né? E suas siglas. Vocês podem pausar o vídeo e observar direitinho. Não vou ler um por um, né? Porque não tem necessidade. É só vocês pausarem o vídeo aí, se tiver necessidade, né? Então beleza. Olha, pausou. Voltamos para o vídeo. Olha para vocês verem. Setor censitário, local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da Divisão Política Administrativa Brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. Então vocês veem que é tipo o mesmo município, né? Tipo um mapazinho que tem. E lá no setor vai ter essas fichinhas amarelas aí representando o setor. A imagem exemplifica um setor censitário. Essa imagem aí com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. Ou seja, no interior desta ficha amarela. Lá no seu DMC vai ter este mapa, né? E quando você pular para fora do seu setor, que você tentar fazer uma pesquisa fora dele, por, às vezes, ficar no meio da linha, você não sabe se está dentro ou fora do seu setor. Mas quando você puxar o zon, vai ter como você ver que realmente aquela casa está dentro ou está fora. Se estiver fora e você tentar fazer a entrevista do mesmo jeito, o DMC não irá aceitar. Ele irá te avisar que está fora do seu setor e que você não deve fazer aquela pesquisa. Mesmo assim, se você fizer, eles não vão aceitar na hora de corrigir. Então, você vai ter que voltar lá e excluir a pesquisa para que outro recenseador, quando passar lá, fazer aquela entrevista que está dentro do setor dele. E se acontecer isso, você terá que acompanhar outro recenseador para esclarecer que já foi feito ali, para o morador, esclarecer que já foi feito, porque realmente o morador não vai querer dar duas entrevistas. Então, você tem que tomar cuidado para não fazer nenhuma entrevista fora, porque depois já é, muitas das vezes, já é complicado pedir uma entrevista, veja lá, duas no mesmo estabelecimento. Então, toma muito cuidado aí, não faça entrevista fora do seu setor, pessoal, beleza? Então, continuando aqui, vamos ver. Situações dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve estratégicas distintas das utilizadas em áreas rurais. Olha para vocês verem. Nós vamos ter os setores urbanos, setores rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta, resumidamente, as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Vamos ver. Nós temos as categorias, se vai ser urbano ou rural, temos a situação do setor, e nós vamos ter a definição do setor. Na hora de você colocar no seu DMC, você deverá saber de tudo isso. Qual é a categoria do primeiro? Área urbana. E a situação? Área urbana de alta densidade de edificações. Muito, muito mesmo edificações. Vai ser definido como um setor de área urbana com alta densidade de edificações. O nome é o mesmo da situação. É para isso que alguns setores não vai ser. Nós temos uma categoria da área urbana e a situação é área urbana de baixa densidade de edificações. Tem poucas casas. E vai ser definido como área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes, desabitadas, entre outras. Essa aqui pode ser um loteamento, né? Que ainda está em processo de crescimento. Vai entrar nessa situação aqui e nessa definição de área urbana com baixa densidade de edificações. Aí nós temos aqui o núcleo urbano, né? Também ainda na área urbana. É definido como aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de um quilômetro. Ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, como loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Muitas das vezes vocês reparam um condomínio que é distante da cidade, mas tem muita, ainda tem aglomerações que caem nesse núcleo urbano, caem nessa situação de núcleo urbano, né? Que está fora, mas ao mesmo tempo não está fora da cidade. É só um afastamento ali de menos de um quilômetro de distância da cidade, né, pessoal? Vai ser definido aí como essas aglomerações urbanas. E aqui nós já entramos na área rural. Na situação aglomerado rural, como é que vai ser? Vai ser definido como caracterizam-se aglomerado rural, vai ser quando caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de um quilômetro, com exceção aplicada aos núcleos urbanos. Então, se você tem um aglomerado lá rural, você tem uma distância com mais de um quilômetro da cidade, né, e você também tem as casas normalmente distantes entre si, de 50 e 50 metros, porque a área rural, o loteamento, às vezes, é maior, né, muitas vezes é fazenda, então vai entrar como aglomerado rural, beleza? É caracterizado pelo caráter de aglomeramento de domicílios, não é tão perto igual na cidade. Você tem uma casa aqui e aqui você já tem outra. No aglomerado rural, não é desse jeito. Você tem uma casa aqui e tem outra daqui 100 metros, 200 metros, 50 metros, aí vai entrar como aglomerado rural, beleza? Então, temos a área rural, exclusivo aglomerado. Olha, nós temos o aglomerado rural, que é uma coisa, e temos a área rural, que é outra coisa, exclusivo o aglomerado, que não é a mesma coisa. A área rural são áreas de uso rural caracterizadas pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Aqui nós temos as famosas fazendas e sítios, né, é a área rural, porque lá é feita plantação, lá tem criação de gados, né, de animais, e aqui no aglomerado rural não tem. Esse aglomerado rural já é tipo que uma vila dentro da área rural, só que caracteriza pelo caráter aglomerado de domicílios, né, normalmente estando mais do que 50 metros. E separados da franja das cidades e vilas em mais de um quilômetro. Então, toma cuidado. Aglomerado rural é uma coisa, e a área rural, vamos dizer, que são as fazendas e os sítios. Beleza, pessoal? Feita a distinção entre o urbano e o rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores registrados para fins de coleta, conforme apresentados a seguir. Esta parte nós vamos deixar para o outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like, comente, compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo. Grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!